Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Está ali, né? O raio da base do cilindro mede 6π cm. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Foi enrolando a faixa ali, né? O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é Aí você vira para mim e fala, meu Deus, olha só. Isso daqui cai naquilo que eu falei para vocês sobre a geometria espacial no Enem. Aqui é a altura que eu quero. Isso daqui cai naquilo que eu falei para vocês sobre a geometria espacial no Enem. A geometria espacial no Enem, galera, muitas das vezes ela cai em relação... Muito cobrando geometria plana. Você vai ver que essa questão tem a ideia da geometria espacial, mas é muita plana. Agora repara uma coisa. Eu preciso encontrar isso daqui. Isso daqui eu tenho como encontrar. Por que isso daqui, pessoal? O que acontece? Ele vem enrolando a parada. Isso daqui é o comprimento. Concorda comigo? Porque ele vem enrolando. Cada voltinha representa o comprimento disso daqui. Da circunferência aqui, que é o comprimento ali, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas vezes ele enrolou esse papel. Só ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele enrolou seis vezes esse papel. Correto? E aí como é que vai ficar a brincadeira, galera? Vem comigo. O comprimento da circunferência é 2πr. Ok? O comprimento da circunferência é 2πr. Por que é o comprimento? Porque ali é um cilindro, né? Então tu vai enrolando até tu soltar. O comprimento é 2πr. Só que ali foram seis vezes. Então para eu achar aquele pedaço lá embaixo, vai ser seis vezes 2 vezes π vezes o raio, que é seis sobre π. Show de bola? Seis vezes não, né? Ele fez seis vezes isso daqui, galera? Seis vezes já vai cair direto. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar tuf, tuf. Seis vezes 2, 12. Vezes 6, 72. Então aqui dá 72 centímetros essa bagaça. Então esse pedacinho aqui, galera, dá 72 centímetros. Beleza? Por que? Foram seis, ó. Aqui, ó. Quantas vezes ele enrolou? O cara volta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis voltas que ele deu. Ele deu seis voltas de comprimento, né? Então quando eu for achar o comprimento disso, lembrando que o raio é o mesmo ali de baixo, seis vezes 2 vezes π vezes o raio, que é seis sobre π, vai dar exatamente esse pedacinho aqui embaixo. Então esse pedacinho aqui embaixo dá 72 centímetros. Beleza? Show de bola. Zero trauma. Agora, galera, pega a visão aqui comigo. Pega a visão. Se esse ângulo... Vou te dar um macete aqui. Se esse ângulo aqui vale 30, esse aqui vale 60. Beleza? Esse aqui vale 60. E aí entra o triângulo, né? Que tem os ângulos 30 e 60. Todo triângulo que tem os ângulos 30 e 60, se aqui vale H, no caso... Vou até botar aqui. Todo triângulo que tem os ângulos... Pega esse bizuco que isso é muito poderoso para você. 30 e 60. Eu vou botar que aqui vale 2x. O oposto ao ângulo de 30 vale x. E o oposto ao ângulo de 60 vale x raiz de 3. Lembra? Oposto ao de 30 é metade da hipotenusa. Oposto ao de 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Beleza? Então acompanha isso. O oposto ao de 30 é metade da hipotenusa. O oposto ao de 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. Então, galera, se você tem aqui 30... O oposto ao de 30 é H. É metade da hipotenusa. Então o oposto ao de 60 vai ser a metade da hipotenusa raiz de 3. Ou seja, aqui vai ser H raiz de 3. Ou seja, H raiz de 3, pessoal, é igual a 72. Isso é para não ter que jogar seno, cosseno, tangente. Já vai direto. Nesse caso, tá bom? Ali a única coisa que mudou foi o quê? Que era H. Ali era X. Beleza? Raiz de 3 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Então o H fica 72 sobre raiz de 3. Beleza? 72 sobre raiz de 3. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que racionalizar. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. 72 vezes raiz de 3 dá 72 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 que dá 3. Aí eu venho aqui, ó. Tuf, tuf. 72 dividido por 3 dá 24. Então isso daí dá... 24 raiz de 3. Matou. Pega a visão. Gabarito letra B de bola. Marca o... Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em 3 passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.